Bota feminina lançamento coleção inverno aqui na Dr. Shoes pessoal Apresentar pra vocês essa bota super estilosa no salto bloco tá Em couro legítimo super macio com couro estampa croco Exclusivo aí nessa coleção pra dar esse contraste né na combinação de cores E deixar um produto bem exclusivo e bem diferenciado aí do que tem disponível no mercado O padrão de forração couro legítimo padrão Dr. Shoes com a palmilha de conforto anti-impacto tá Em material alternativo pra controle térmico junto com couro legítimo pra proporcionar o maior conforto O detalhe ó o zíper na parte interna né pra facilitar o calce e a regulagem aí da altura do peito do pé Temos o metal de alta qualidade ó pra dar aquele contraste aquele charme especial na bota Soladinho pessoal no detalhe ó ele é faixetado encapado em couro legítimo a mão por nossos artesãos tá É um produto muito nobre muito artesanal e muito confortável super leve Ali ó no detalhe a sola tá mais ampla mais larguinha no bico quadrado pra acomodar o pé de maneira super confortável Ali ó no detalhe ó ele é faixetado em couro legítimo a mão por nossos artesãos tá